Pois é, vamos falar de, adivinha, Terra Boa novamente aqui no nosso programa. Olha, Terra Boa, a gente fala sempre aqui, são várias notícias, mas desta vez vocês vão se surpreender. Um homem de 41 anos, ele estava embriagado, andando ali pelas vias da cidade. De repente, ele tentou inclusive atropelar o Tenente Coelho, vai trazer a informação. Tenente, como que foi essa situação? Uma situação que chama atenção, inclusive, ele estaria com uma motocicleta. Exato, uma motocicleta ali de alta cilindrada. Em Terra Boa, a gente está tendo alguns problemas, já algumas reclamações de perturbação de sossego com as motocicletas. O pessoal utilizando bastante motocicleta ali com escapamento aberto, que produz grande ruído. Então, diante dessas reclamações, a polícia militar, ela tentou ali, está tentando ali, olhar para esse tipo de situação. Então, nesse dia aí, os policiais flagraram esse tipo de situação. O cara com uma motociclista com uma motocicleta de alta cilindrada, emitindo um ruído enorme ali na cidade, e optaram por fazer a abordagem dele. Durante a abordagem ali, o indivíduo não acatou, inclusive, jogou a motocicleta para cima de um dos policiais, chegou, atingiu um dos policiais. Graças a Deus, não houve nenhum ferimento por parte do policial. E ainda provocou a equipe, né? Acreditou porque estava com uma motocicleta ali de alta cilindrada e que jamais ia ser pego pelas equipes. Mas a equipe acreditou, embarcou novamente na viatura, foi atrás e conseguiu abordar ele ali um tempo depois. Foi feita a prisão do indivíduo, né? Pela tentativa ali da lesão corporal em cima do policial, da desobediência. Ainda foi averiguado que ele tinha ingerido bebida alcoólica. Uma situação também que eu acredito que tenha ocorrido nessa tentativa de abordagem é a crença que o indivíduo teve que não seria pego. Não seria pego, que a polícia não iria atrás, que iria desistir. Mas a gente está com policiais que não desistem da ocorrência fácil. Quem estiver ali perturbando a ordem, indo contra a lei, a polícia militar tem seus meios, ela tem suas maneiras de ir atrás e conseguir pegar esse indivíduo. Então, independente ali, a gente precisa também de informações, a população ajudando ali com informações, direcionando, informando modelo de quem está praticando esse tipo de ato, vai ajudar muito. Não só a polícia, porque eu vejo que quando a população passa informações à polícia, ela não está ajudando a polícia. Ela está ajudando a própria população a ter uma sociedade mais tranquila. Tenente, é importante ver que para o marginal, para aquele que quer cometer crime, a polícia vai sempre estar de olho e defendendo o cidadão de bem. Com certeza, esse é o nosso propósito, manter a ordem, passar a sensação de segurança. E quem estiver na errada, vamos dizer assim, a polícia vai conseguir apresentar ele à justiça. Tenente, eu tenho observado que a polícia tem trabalhado muito combatendo a questão de alcoolismo no volante. São várias ocorrências, inclusive, não somente Terra Boa, não somente Fianorte, mas toda a região. A quinta companhia, que atende Fianorte mais os outros seis municípios aqui, pertencente à CIA, a gente tenta direcionar o policiamento de acordo com a necessidade da população. Quem mais sente a falta de segurança ou alguma coisa, uma perturbação da ordem, é a população. E a população traz o conhecimento da polícia. E a polícia, de acordo com isso, tenta trabalhar para dar a sensação de segurança e retomar a ordem da região. A partir do momento que você assume o risco de dirigir embriagado, você perde todos os seus sentidos ali praticamente. Você está se colocando em risco, colocando as terceiras pessoas em risco. Não só pessoas, são crianças, tudo, né? O patrimônio. E isso, além desses riscos, você pode acabar indo para a cadeia também. Ele tem a pena prevista ali no Código de Trânsito.